Música 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 Tchau, tchau. 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 Isso aí, caralho. Nessa série que a gente tem que tirar sempre. Sempre a mais. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai, vai. Bora. Mais. Vai. Boa. Vai. O computador tá certinho, mano. Tá bom. Tá bom pra... Qualquer coisa se bater, pega impulso. Vai. 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 Isso. Boa. Vamos. Isso. Vai, lindo. Boa. 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 O computador aqui. Tem que, bicho. Vamos. Tá bonito e vai. Solta. Dois. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Vai mais. Vamos. Vai, caralho. Vamos. Vai. Um. Boa. Agora você quase cagou, hein, Bruno? Caralho. Vamos lá, vamos lá. Ah, essa foi no limite. Uh! Não é com você, Bruno. Não é com você, Bruno. Passa porra, caralho. Isso! 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 Vai! Vamo! 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 Veja! Dropa quarenta. Dropa quarenta, metade. Desperta só na limitada, passei. Isso! Vamo! Agora é embalo, embalo. Vai! Acelera! Vai! Vamo! 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 Puxa! Vai! 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 Troca metade. Agora deixa a alma aí. Ajuda ele a atirar aqui. Ajuda ele a atirar, Bruno. Descansa cinco segundos aí. Respira. Acho que vai ficar bom agora. Agora vai. Isso! Vai! 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 Vai, cara! Vamo! É! Vamo! Será que vai ficar? Tchau. Tchau! Chega! Sua, caralho! Vai! Vai! Vamo! Vai! Vai de bala, super! Vamo! Vai! Bora, caralho! Vai! Vamo! Mais um! Mais! Mais! Embaixo, embaixo! Nossa, abriu o ombro! Chegou o ombro, velho! Agora o ombro vem! Lá é seu agora! Vai! Seu! Puxa! Puxa! Agora vai ficar leve e fácil pra ti! Vai! Vamo! Não embala! Não embala! Vai! 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 Mais! Puxa! Bora, Suf! Vai! Vai! Ah! Nossa! Uh! Limite! Nossa! Meu! Tio fez aqui nessas séries iniciais, já foi um treino completo! Pessoal de casa! Pessoal de casa não tem noção! Eu! Tô assustado! O tamanho é desses dois aqui, ó! Se liga! O Bruno jagunça aqui! Ele tá assustado com o tamanho dos dois! E a visão dele não é normal! Ele não tá se enxergando! Não! As máquinas ele nem entra! As costas para dele assim, mano! Ele para as costas! E até uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois! Qual o limite que vocês querem atingir, mano? Porque assim, velho! É muito grande! Vocês não tem noção! O vídeo não dá para ter ideia! Só quando vocês trombraram com eles uma presença no campeonato! Para você ter a tamanha dimensão dos dois! Onde você quer chegar, Cris Figueiredo? Eu quero chegar! Eu quero chegar... Um bebê mutante! Um bebê mutante? Um bebê mutante! Na sério! 140 quilos! Você hoje sentei em quantos anos? Você tá com quantos anos hoje? Com 87 anos! A meta é chegar no extremo, né? No tamanho do Open, né? Na verdade, o Open americano, né? Lá no nível de Open americano! Que é ali... 140, 130! Isso! Isso! Devagarzinho vai! Devagarzinho vai! E você, Brunão? Qual é a meta daqui a algum tempo? Que é um ou dois anos! Questão de tamanho! Cara, o que eu venho sempre trabalhando é chegar no máximo possível de cada campeonato exigem! Cheguei no campeonato! Bati na trave! Não fui campeão! Peguei o feedback! Precisava de mais tamanho em alguma região! Eu trabalho sempre em cima de seis de feedback! Pô! Tô no profissional! Fiquei top 8! O que faltava? Eles pediram mais um pouco de tamanho! Tô acrescentando tamanho! Acredito que vou chegar bem maior no próximo! Sempre com densidade! Eu prezo muito por qualidade do físico! Então, isso não me preocupa tanto! Eu tô adicionando tamanho diretamente no padrão que eles exigem! Até chegar no ápice possível que é o Olímpico! Top! Previsão aí! Vou ver! Tenho certeza que a gente vai ver esses dois aí muito em breve no palco do Olímpico! Amém! Agora sim! Vamos buscar! Bora! Soa! Vamos! Adrenou! Vamos! Sozinho! Bora! Isso! Vai embora! Isso! Vai embora! Sozinho! Vamos! Sozinho! Não precisa! Vai! Agora! Vamos! Vamos! Vai embora! Vamos embora! Dá mais! Vamos! Vamos! Vai! Vamos! Esse é o espírito Darkness! É isso aí! Tenho muito orgulho de fazer parte desse time porque todo mundo aqui compartilha do mesmo ideal! A gente quer chegar no nosso extremo! Entendeu? E um ajudando o outro! Essa é a essência que a gente quer passar pra você de casa! Bora! Bora! Vamos, Cris! Bora! Agora tá comigo, mano! Você vai fazer no mínimo mais 10! Vai! Vai! wench... 5! Enco! Bora! Campeão, proline! Essobrou agora! Éationado, proline! 6! Vai! Vai! 8! 9! 10! Boa! Fez 20, viu? Ele fez 20! Ó a outra carga aí! 30kg! Trinta kg! Depois de treinar o quê? É a anterior daquele jeito... Fizemos o quê? Umas 10, 12 certinhas anteriores, lateral ultimo. Bora! Bora! Sozinho, vai! Puxa! Vamos! Mais! Tô aqui, porra! Vai! Só! Vamos! Mais! Vai, caralho! Vamos! 5! 4! Vai! Um alto! Mais! 2! Mais! Mais! Inglaterra! Sobrando! Vai ainda! Vai sobrando! Vamos sobrar ainda! Você é capaz! Mais! Vai! Monstro! Monstro! Vamos! 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 É a última! Vamos! Tá fácil! Vai! Agora! Falhou agora! Você! Vamos! A falha! Abre! Mais três pelo menos! Um! Dois! Só pra explicar pra vocês aí de casa o que a gente tá fazendo Nós trabalhamos bem pesado ali com os pesos livres, né? Depois a gente optou por trabalhar com os cabos, no pulleys Trabalhando muito mais a questão da execução E agora, a gente deixou aqui pro último exercício Trabalhar o posterior de ombro na máquina Porque aqui, meu, vai no tranco e barranco, entendeu? Dá pra gente pôr bastante carga e exaureir a musculatura Não precisa de tanta precisão no movimento É mais aquele gás pra finalizar o exercício Bora! 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 Vamos! Sozinho! Bora! Bora! Sozinho! Vai leve! Vai! Vai! Puxa! Márcio! Vai! É o último exercício! Vai, cara! Isso que é duro mesmo assim! Qualquer peso eu achei que é assim mesmo! Vai! 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 Vamos! Vamos agora! Vamos agora! Vai! Um balo! Um balo! Um balo! Não perde o ritmo! Não perde o ritmo! Não perde o ritmo! Isso! Boa! Resolvamos! Essa motivação é pra você fazer o ritmo! Uh! Foi! Tá bom! Ah! 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 Meu Deus! Se o cara ficar grande... É bem ou por mal! Ficar grande é ficar grande! Não tem... Não tem segredo aqui! Sempre é um privilégio muito grande estar aí treinando com os caras desse porte, né? Cris Figueiredo... Bruno Santos... O parceirão virou um parceirão de treino aí também! E é isso! A gente quis passar um pouquinho pra vocês um pouco da nossa essência! Se você busca o seu extremo e fazer o seu melhor dentro da academia, você tá no canal certo! Integral TV, Darkness, tá? Tamo junto! Deixe seu like! Compartilha! Comentário positivo! E é nóis! Tchau!